Olá amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo, bem-vindo à tua Agenda Astral. Daqui Ana Macieira, fundadora da Escola do Astrólogo de Sucesso, eu ajudo pessoas como tu a fazer da astrologia a sua profissão ou hobby. E esta semana estamos aqui para falar sobre o Mercúrio que vai ficar direto no dia 19 de Janeiro em cima da constação de Capricórnio. E neste caso, tens ainda alguns dias para aproveitar esta retrogradação do Mercúrio e depois a seguir para aproveitar o resto da ligação que ele vai ter e vai estar até o dia 12 de Fevereiro. Então vamos lá entender isto para o teu signo, para a tua Lua, para o teu Ascendente, o que é que se vai passar por aqui, o que é que tu podes esperar e como é que tu deves reagir para poder aproveitar corretamente as energias dos astros. Combinado? Os meus caros amigos virgens, meus amigos virgens, estamos aqui a falar sobre o Mercúrio retrógrado, agora até ao dia 19 de Janeiro. E este Mercúrio para ti, cara, é numa área bastante importante, que tem a ver com a tua identidade. E toda a gente sabe que tu és o zodíaco, és aquela pessoa que és muito organizada, muito planeadora, muito metódica. E realmente tu tens muito esta costela de estrutura e de organização. No entanto, eu queria que tu percebeses que também é importante flexibilizar. Às vezes és muito exigente contigo, principalmente contigo, mas também com os outros à tua volta. E às vezes nem toda a gente vai estar à altura daquilo que tu queres, às vezes nem tu vais estar à altura daquilo que tu queres, porque ainda não estás preparado, ainda não é a altura. Ainda tens que ter um pouco mais de paciência para conseguires descobrir os talentos que estão dentro de ti e principalmente pôres em prática e mostrares ao mundo os talentos que estão dentro de ti. Vamos supor, por exemplo, um exemplo, que tu ainda és novinho ou novinha e tocas um instrumento e queres ir, sei lá, por exemplo, queres ir tocar numa orquestra, mas ainda és muito novo para entrar nessa orquestra. Então, pode acontecer é que tu concorres, mas não és escolhido ou não és escolhida. Porquê? Porque ainda não está na altura certa. E claro que tu vais ficar muito chateada, mas como é que é possível? Mas eu já devia de lá estar e tal. Mas, ok, devias, mas ainda não estás. Por isso tens de ter alguma calma, algum cuidado para poderes esperar, para poderes aprimorar. Porque de certeza que há qualquer coisa que ainda te falta para tu conseguires chegar lá e realmente ter sucesso. Porque senão tu até lá chegarias, mas depois poderias não ter o sucesso que tu querias, então não valia a pena ter chegado tão cedo, ok? Então é importante que tu reflitas sobre estas situações, principalmente porque este Mercúrio, ele vai-te trazer aqui algumas dificuldades. Em termos de comunicação, em termos de entendimento com os outros, em termos de transmissão da tua informação ao mundo. Porque esta é a área, é a área que tem a ver com a tua identidade, com a tua criatividade, com o que tu mostras de ti ao mundo. Então tu achas que estás a mostrar uma coisa e na verdade também podes estar a mostrar outra diferente, porque este Mercúrio vem destas coisas, ok? Mas no fundo, qualquer situação que te aconteça, que faça com que tu seja mais difícil para ti mostras a tua identidade ou levás avante os teus talentos, é simplesmente o universo a dizer para tu teres um pouco mais de calma, para saberes esperar um pouco mais, porque o momento certo chegará e tu vais conseguir de certeza, mas não pode não ser exatamente agora, neste momento, ok? Perceveste a ideia? Outra coisa importante é que este Mercúrio, ele vai estar à retrógrada até o dia 19, mas depois ainda continua em cima de Capricórnio até o dia 12 de Fevereiro. Então, desde 19 ao 12 de Fevereiro, tu ainda vais ter tempo para voltar outra vez a pegar na situação, se calhar tu já refletiste, tu já aprendeste porque paraste, não é? Alguma coisa para trás, já estás mais preparada e já conseguirás ter melhores resultados, ok? Não esqueças. Tchau. 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 Tchau.